Ontem foi o dia da Padroeira do Brasil, feriado, e por todo o país muita gente saiu às ruas para protestar contra a corrupção. E aqui em Curitiba não foi diferente. A manifestação começou em frente à Universidade Federal do Paraná, no centro de Curitiba, e seguiu pelas ruas da capital. O movimento foi contra o desvio de dinheiro e outras formas de corrupção. Na capital ela focalizou a atenção nos casos do João Cláudio Deiroso, que é o presidente da Câmara Municipal, e do Abib Miguel, ex-diretor da Assembleia Legislativa, que é acusado de chefiar um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais dos cofres públicos. Esse da fotografia é o Bibinho, o Abib Miguel. E por falar em Assembleia Legislativa, ontem eu conversava com o Ojebuk aqui, Ruth, a respeito da tal verba de representação que os presidentes da Assembleia recebem desde 1992. E o Rossoni, com seu discurso moralizador, nunca disse para ninguém. E tentou estender esse dinheiro para o primeiro e para os segundos secretários. A repercussão sobre o Rossoni foi tão grande que ele teve que recuar. É um sujeitinho, Demian, um deputadozinho no sentido de pequeno político. Fez uma limpeza na Assembleia, entre aspas, demitiu funcionários, foi nas aposentadorias que ele disse que são irregulares, e ele mesmo escondeu que ganhava 20 mil reais, dobrando o salário. Isso é inconstitucional. Ganhava mais do que a presidenta da República, mais do que o governador Beto Richa, mais do que todo mundo. Então, eu, sinceramente, Demian, eu parei um pouco de falar no Rossoni aqui, porque estava parecendo o caso pessoal. Mas ontem eu me dei ao trabalho de ver um pouquinho da biografia do senhor Rossoni aqui, depois que ele assumiu. Antes de ele assumir, ele tinha um piloto do avião dele, que era pago pela Assembleia Legislativa. Depois, o Ministério Público teve que investigar 13 funcionários fantasmas lá do senhor Rossoni. Inclusive, a mãe de um funcionário dele de 10 anos. Um atentado que dizem que aconteceu e que ninguém nunca disse mais nada e nunca explicou nada. Então, ele tem uma história que não permite que ele fique dando uma de moralista, fique dando uma de moralista na Assembleia Legislativa e mexendo com a vida das pessoas lá. Agora, eu quero saber quem é que vai acreditar num sujeito desses. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte... Escondeu, cara, 20 mil reais. De onde que vinha esse dinheiro? De onde vinha esses 20 mil reais? De um decreto legislativo assinado em 1992 pelo então presidente da Assembleia, o Aníbal Cury. Que dizia o quê? Que era uma verba de representação para que o presidente recebesse o dobro dos demais parlamentares. Isso é imoral e ilegal. Ponto. Aí o Rossoni foi descoberto nessa, porque ele tentou repassar o valor também ao primeiro e aos segundos secretários. Na primeira entrevista que ele deu ao jornal Gazeta do Povo, ele disse que isso era legítimo, que ele não ia abrir mão e tudo. A repercussão foi terrível no dia de ontem, dia de feriado, foi terrível. E o Rossoni fez o quê? Pegou o discursinho do dia anterior, rasgou, tocou fora e abriu mão. Abriu mão. Menos mal que abriu mão. Mas isso não limpa a barra dele, né? Não limpa, porque ele ficou quieto. Aliás, ele vai devolver esse dinheiro? Teria que devolver, gente. Tem que devolver. Ele e os outros. E os outros. Nelson Justus, Orlando Pessuti e Hermas Brandão. Os três vivos. Os três vivos. Hermas Brandão, Orlando Pessuti, Nelson Justus e Valdir Rossoni. Bem que devolver. Agora, o que é grave no caso do Rossoni é que ele descomandar uma limpeza e uma transparência dentro da Assembleia Legislativa do Paraná. Como é que o cara pode fazer um negócio desse? Esse é o Rossoni, para quem esqueceu da imagem dele. Um salário a mais de verba de representação, sendo que a Assembleia paga as diárias desse povo todo. O que é isso? Olha, não dá nem mais para comentar muito. Se ele fosse digno, se ele quisesse dar o mínimo de exemplo para todo mundo, ele pediria afastamento do cargo. Mas não vai fazer isso, viu? Ninguém precisa se preocupar. Eu já achei muito que ele abriu mão. A Ruth quer que ele peça afastamento do cargo. É, imagina. Para quem não sabe, o Valdir Rossoni transferiu seu título de eleitor para Curitiba. ele gostaria de concorrer à prefeita ou à vice, viu? Está se colocando aí como uma grande opção para a prefeita de Curitiba, para ser candidata ao Senado, até que, quiçá, governador, lá no futuro. Quero ver o que ele vai enganar. Vamos ver.